Música Espetáculo virtual produzido pelo projeto GOMPA A Última Negra é protagonizado e idealizado pela atriz Railine Vitória. Tem texto do dramaturgo gaúcho Pedro Bertoldi e direção de Silvana Rodrigues e Camila Bauer. A peça faz uma reflexão sobre os debates sociais e raciais do país a partir de um cenário onde uma arqueóloga encontra o corpo de uma mulher negra congelada há 100 anos. Então a partir do encontro dessa mulher, desse descongelamento dessa mulher, essa sociedade quer descobrir o que aconteceu e a partir desse processo de pesquisar o que aconteceu, como aconteceu, vai se revelando como eles chegaram naquele ponto também. Embora seja a Última Negra, é muito mais sobre aquelas outras pessoas que estão nessa sociedade do que aquela própria mulher encontrada. Eles vão se revelando, os personagens vão se revelando na medida que vão instigando essa mulher a contar sobre essa história. E a gente brinca muito com esse lugar da Última, como a Primeira, como a única, a representante, esse lugar que é muito pouco, muito pouco ainda, mas que a gente está sempre lidando com isso. O espetáculo A Última Negra foi contemplado com o Fundo de Apoio à Cultura da SEDAC-RS, tem ingressos a preços populares, também está promovendo uma campanha para a inclusão de jovens de periferias do Estado na plateia e o valor arrecadado com a venda de ingressos será convertido em alimentos não perecíveis para doação. E o projeto ainda contempla outras ações. Após cada sessão vai ter um bate-papo com convidados, convidados muito especiais, que vão trocar com a gente sobre teatro, sobre essa discussão também, principalmente da amplitude, desse nosso estar e não estar nos espaços, como é feito esse ingresso, como, enfim, discutir esses temas. Então, o bate-papo é parte essencial também, como uma formação de plateia, né? Eu tenho minha memória intacta. Todos nós negros temos. E aí E aí E aí Tchau.